Olá, amigos da internet! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, oi, eu sou a Stephanie. E se você tá acompanhando o canal nos últimos dias, já está sabendo que nós estamos fazendo uma série de vídeos falando sobre produtos bons que eu recomendo. Bom, nem sempre, né? Pode ser um produto ruim, mas vai ser difícil eu vir aqui pra falar pra vocês de produto ruim, já que essa série é de presente no Natal. Bom, então já sabe, vai deixando o like, ativa o sininho e bora começar esse vídeo. Bom, cansei de editar vídeo, puxar pinheta, enfim. Não sei se teve vinheta esse. Eu sei que cansa, porque sou eu que faço. E hoje, a gente vai falar sobre iluminador. E assim, a gente vai ter que conversar muito sério sobre isso, por quê? Iluminador é algo que é novo na vida das meninas hoje em dia. Então, tem muita menina que não sabe escolher o iluminador. Tem menina que o tom da pele dela é quente e ela compra o iluminador frio e aí vai destoar. E eu comprei um iluminador que é um pouco compacto, mas é um iluminador. E aí, gente, é... enfim. Iluminador, como que eu poderia dizer? É um produto que tá chegando novo pro pessoal ver. Eu tenho vários iluminadores, eu não tenho apenas um. Eu tenho uns três. Uma é paletinha. Enfim. E eu vou falar de um baratíssimo. Eu paguei acho que 11 reais esse iluminador. Mas faz muito tempo, faz uns seis meses já. Até eu acho que ele tá num vídeo de comprinhas aqui do canal. E ele tem alguns produtos que não são o ideal, assim. Não é aquela fórmula, nossa, sensacional. Tá? Ele tem... Não. Ele tem BHT. Bom, tem BHT. Então, não é uma fórmula, assim, sensacional. Mas é aquela fórmula que a gente fala assim, ai, deixa eu passar. Enfim. Eu vou falar do iluminador da Mori Makeup. Eu não sei se vai tá pegando legal, porque, gente, a embalagem tá super surrada, porque eu ando com ele na necessaire. Então, é complicado. O legal, que nem, ó, eu uso a esponjinha pra pôr em cima, pra ele não sair correndo. Porque ele é compacto até um certo ponto. Depois ele não fica assim tão compacto. Ele é essa cor mais... Ele é um rosé gold. Tá vendo? Que, pra mim, a pele é um tom que dá super certo. Pra quem tem uma pele mais... Minha pele, ela tem um tom mais amarelado, um tom mais quente. Quem tem a pele com tons mais frios, esse iluminador já não fica assim tão legal. Eu gosto de iluminadores mais rosados, do amarelo pro rosado, e não do amarelo pro mais claro. Hoje eu não estou de iluminador e minha pele está maravilhosa. Depois eu vou mostrar pra vocês que produtinho que é. Depois, no outro vídeo. Mas vamos falar do... Do... Iluminador compacto da Mori, tá? Deixa eu mostrar pra vocês que o nome aqui atrás é iluminador. Se essa câmera focar, vai ser um sucesso. Mas se não focar, gente, ele é um pó compacto, mas ele é iluminador, tá? Se alguém tiver esse tom de pele, de lata, né? Dá certo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o tonzinho dele na esponjinha, ó. Tá vendo? Ele tem esse glow, ó. Tá vendo? Ele dá esse glow. Bom, vamos aos prós e os contras deste menininho aqui. Enfim... É um bom iluminador. Ele é um baratinho, versátil, compacto. Cabe na necessaire. Cabe em qualquer necessaire. Até naquela necessaire minúscula de silicone da Colortrend. Cabe. Ponto. Esse é o ponto sensacional dele. Preço bom e cabe em qualquer necessaire. Só isso. Nós temos dois problemas nele quanto iluminador. Primeiro, é uma fórmula que contém o BHT. O BHT, gente, não é um produto que... seja um produto bom pra você estar colocando em contato com a pele. Por isso, eu só recomendo que você use o iluminador se você tiver uma base, um pó, já... aqui só pra ele não ter tanto contato direto com a pele. Por quê? Pode ser que você tenha reação alérgica. Eu tenho reação alérgica a alguns produtos. Até depois, num outro vídeo, eu vou contar todo o que aconteceu com as minhas unhas e... e que eu tive que descobrir novos esmaltes. Mas isso é pra um outro vídeo, num outro... Se ele tiver já no canal, ele vai estar em algum lugar aqui do vídeo. Vai ter o cardzinho ou... Enfim. Ou vai estar aqui na listinha de descrição abaixo. Mas eu vou contar todo esse rolê. Então, é muito cuidado na hora de comprar um produto. ainda mais agora nessa época de Natal que você vai presentear. Então, pontos positivos do iluminador da Mori. Ele tem um preço bom, ele é super baratinho, eu peguei 11 reais dele e ele é compacto. Acredito que até pra manter a fórmula baratinha, ele utiliza BHT, que não é um produto interessante. Até deu um sururu aí, não sei com que blogueira, acho que foi produto de blogueira, não sei, eu sei que deu um rolê do BHT esses dias na internet. Então, enfim, ela saiu até na junogueira. Deu pra ver que o rolê foi grande. Porque, segundo ela, é treta compartilhada. E não só por isso, mas pelo acabamento que ele dá. Quem tem muito poro nessa região onde a gente aplica o iluminador, que é, onde bate o glow, meu glow, esse é o glow natural da minha pele, tá? É o meu glow saudável. Eu estou sem maquiagem pra gravar esses vídeos pra vocês. e bate esse glow, é exatamente onde você vai passar o iluminador. E nessa região, quem costuma ter alguma marcação de poros, ou tem algo, sei lá, por ventura da vida, tem uma cicatriz ali, esse pó, ele vai marcar. Esse é só os dois pontos negativos, tá? Ponto positivo, preço bom, fácil aplicação, ele vem com essa esponjinha, ele tem até um espelhinho no... Olha vocês aí, gente, olha vocês! Oi! Então, ele tem até um espelhinho ali, tal, a embalagenzinha dele é uma embalagem bacana, pelo preço, mas, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. E como eu já venho falando aqui no vídeo, como eu compro produto, não tem nenhuma pública aqui no meu canal, tá? Eu vou falar a verdade sobre o produto. Se o produto for bom, eu vou falar bem, se o produto for ruim, eu vou falar que é ruim, se o produto for aquele produto mediano, que tem pontos ruins e pontos bons. Enfim, eu vou falar a verdade. É um iluminador que eu gosto, mas é um iluminador que você aí de casa pode ter problema. Então, já sabe, quando a gente pode ter problema, a gente não dá de presente, ok? Então, quando a gente... Desculpa, gente, quando são pepinos no celular. Quando a gente pode ter problema com algum produto, a gente não dá de presente. Então, esse iluminador aqui, eu recomendo pra quê? Porque você compre pro seu uso, não compre pra dar de presente. Certo, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e já sabe, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e vai ver outro vídeo, porque tem um monte de vídeo aqui. Nossa, tem um monte, não tem não, gente. Mas tem vídeo novo, tem vídeo pra você assistir ainda, tá? Então, é isso. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.